Porque tem coisa melhor do que ficar perto da natureza. Tem coisa melhor do que você ser surpreendida a cada final de semana com uma praia diferente. Se eu levasse minha alma para um spa, quando eu chegasse lá, que cheiro eu queria sentir? Transcrição e Legendas Pedro Negri Na Casa Marta Medeiros, eu recebi a visita da Vanessa, que eu já conhecia do evento que a gente tinha feito aqui. E ela ficou apaixonada e ela me fez um grande desafio, que era desenvolver peças especialmente para os barcos da Fokker. E eu fiquei, como eu sou movida a desafios, eu fiquei assim, encantada. E hoje vocês vão ver o que nasceu desse encontro, dessa proposta e desse desafio. Vamos falar da delícia que foi receber de você o desafio de fazer peças para o barco. Vamos falar da minha realização, que eu nunca nem imaginei que um dia ia ter Marta Medeiros elaborando os enxovais dos nossos barcos. Estou até arrepiada. Não é elaborando, é apaixonada, é diferente, é com muito brilho nos olhos. E é um grande aprendizado. Saber que a almofada tem que ter um tamanho certo para ser do barco. Saber o tipo de taça que a gente tem que desenvolver, mas que ela tem que ser linda, chique. Não pode ser de um material que daqui a pouco ele perca o brilho. Aprender tudo, como a cama, que é toda recortada. Como fazer uma pezeira e não uma coxa. Os materiais que nós usamos, que podem ser molhados. Tem coisa melhor do que ficar perto da natureza. Tem coisa melhor do que você ser surpreendida a cada final de semana com uma praia diferente. Com pessoas, amigos diferentes, porque você não tem que estar sempre com os mesmos vizinhos. Você chama um amigo, depois você para em outra marina, você chama outro. E, para mim, surpreender é uma das melhores coisas da vida. E, para mim, surpreender é uma das melhores coisas da vida.